Olha aí, o nosso compadre Zezé tem animais a partir de 250 aqui no curral Quem quiser adquirir é só passar aqui na feira de cavalo e animais de Abelima Na parte dos carneiros e dos bolos Olha aí, show de bola, animais a partir de 250 conto Carneiro a partir de 250 conto Você encontra aqui na feira Tamo junto na feira com o nosso compadre William do Bode Bom dia, bom dia, Deus abençoe Bom dia, não é meu compadre? Bom dia, tá melhor meu amigo, velho, como é que tá? Tô melhorando, melhorando É isso aí, vamos apresentar aqui os animais Bora Galo Brama Eita, Galo Brama aqui, ó Topado, viu? Esse aí é capa de revista Show de bola, tá de quanto esse? 180 dele Olha aí, raça pura, raça pura aqui, né? Ele tem um branco, tá aqui dentro Ele tem um do branco também É, Brama Light Tem chorinho? Tem chorinho, tem chorinho ainda Esse aí tem que ter o choro, né? Olha aí, vamos embora E aqui? Aqui é o Pardopina, foi vendido Pardopina aqui Tem animais a partir de quanto? 250 reais A partir de 250 conto Já compra um animal aqui? Já compra um animal Tem um bote, tem uma carneira Tem um gorreguinha pequena A verdade de comer Olha aí, show de bola Tem o parida Olha uma paridinha aqui Essa paridinha aqui Essa paridinha aqui eu quero 450 reais nela Olha aí Uma fêmea É, 450 É, 450, mas ainda tem chorinho Ainda tem um chorinho É, é E o lenço pra enxugar Ainda tem o lenço pra enxugar, é Dá pra fazer com a fêmea E essa aqui, essa borrega aqui? Essa aqui é parida de uma fêmea Essa parida aqui Parida de fêmea, é Essa tá de quanto? Essa aqui é de 480 480 conto 480, é Olha aí Telefone pra contato Ainda tem o chorinho 94799651 O Willian é do bode Ainda tem o choro e o frete grátis Olha aí Coisa linda Coisa boa Você encontra aqui na feira Tem aqui dentro aí Tem um bode aqui Ainda tem aqui Tá de quanto esse bode? Bode na bate 180 200 Olha aí 200 conto Olha aí Coisa linda E aqui pra cá Essas paridas Estão paridas, né? Estão paridas Essa tá parida também 550 550 aqui Essa parida Olha aí Valeu meu culpado Um forte abraço Boa venda Tamo junto Tamo junto Amém Cabra E raça que você encontra na feira E abre em lima Olha aí Diferenciada Coisa linda, né? Show de bola Tá de quanto aqui meu patrão? Tá de quanto aqui meu patrão? É mentira Tá de quanto aqui meu patrão? Bom dia, né? Bom dia, né? É 400 Um pelo outro 400 Um pelo outro Show de bola Olha aí Animais 400 conto Um pelo outro Você encontra aqui na feira Vaca do nosso compadre Nado do boi Vaca leiteira A partir de quanto? Nado Essa daqui 7500 7500 Essa daqui Essa leiteira Quantos litros? 15 15 litros Olha aí 15 litros E pra cá Essa 3500 E essa de cá? 7000 Essa tá parida Essa tá parida Parida com essa bezerra Vai com a bezerra junto É setinha com ela 7000 Vai com a bezerra Olha aí E pra cá Só tem essa Essa pra cá É tua? É não, né? Esse é outro dono Olha aí Viz o telefone pra contato Nado Bom dia, né? É 8964-5352 8964-5352 Falar com o Nado Nado do boi Nado da vacaria Olha aí Pra adquirir uma dessa Uma leiteira dessa 7000 7000 7000 A outra é 3 7500 3500 7500 Essa daqui, né? 7500 Essa é 7 7500 também 7500 também Essa parida Essa parida Parida também 7000 7500 7500 Essa daqui Dando quantos litros de leite? 15 litros de leite Olha aí Dando 15 litros de leite Pra você levar pra casa Olha aí Show de bola Valeu Nado Abraço pra tu Tamo junto É de Nel Essa Essas vaquinhas aqui Essa Essas vaquinhas de Nel Da vacaria Olha aí Tem mini vaca aqui Leiteira Show de bola Pra você comprar Adquirir As vacas de Nel Nel da vacaria Ele não tá por aqui Mas a qualquer momento Ele aparecer Vou pedir o telefone de contato Olha aí Show de bola Tem mais vaca aqui Toro Eu da vacaria Show de bola Diferente dos iguais Graças a Deus Meu patrão voltou Vamos embora Olha aí Nosso compadre do Elton Meu patrão voltou Aí meu compadre Tudo jóia? Aí tá certo Aí meu compadre Só um momento Louvado seja o nome Do nosso Senhor Jesus Cristo Para todo sempre Seja louvado Meu patrão Meu patrão tá de volta Tamo junto É devagarzinho Tamo junto É sem forçar muito Hoje eu trouxe aqui Meu patrão Meu pai Eita Minha mãe pra feira Como é seu nome? Ana Lúcia Ana Lúcia Ana Lúcia Tudo bem com você Tudo bem Tudo jóia Tô me recuperando Conhecendo a feira Conhecendo a feira Primeira vez Primeira vez Olha coisa boa Enchendo e derramando Enchendo e derramando É isso aí Aqui é meu pai Moro no Maranhão Moro no Maranhão E vem pra cá Naquela terra maravilhosa Olha pra aí Coisa boa Região de gado Região do gado Coisa boa Coisa boa Agora sim Tamo aqui na Pegado na feira Meu parceiro Stenival Meu irmão Meu irmão Stenival Deixa eu dar uma graça a você Meu irmão Stenival tá de volta Graças a Deus Papai do seu irmão Tô aqui hoje Com meu pai Certo Pastor Levi Tô aqui com minha mãe Missionária Lúcia Conhecendo a feira Pela primeira vez Melhor do Nordeste Tá enchendo e derramando Hoje a gente veio procurar aqui Um leitinho de cabra Um leitinho de vaca Entendeu? Vamos procurar depois Vamos resolver Mas galera Vamos dar uma olhada Vamos dar uma olhada E ver que tem de bom E eu quero deixar um recado aí pro pessoal Posso deixar um recado pro pessoal? Pode deixar Vou deixar um recado Você que tá assistindo aqui O canal Melhor do Nordeste Não esqueça de deixar o seu like Se inscrever no canal Do meu parceirão aqui Do meu amigo Certo? E compartilhar com todas as suas famílias Ok? Deixa que compartilhar não Se você conhece a feira Venha pra feira Venha conhecer a feira Estenival Estenival é família Família da rede É isso aí Obrigado Obrigado É isso aí Valeu Tamo junto Um abraço É uma satisfação imensa Tá com vocês A família Amém É isso aí E eu tô 80% Graças a Deus Que tô aqui Fazendo essa pegada Pra todos vocês Não se esqueça De dar o joinha É isso aí É o mais importante Tamo junto Tamo junto Valeu Agradeço de coração Show de bola E no Bar do Léo Tem muita coisa boa Pra você comprar Comer aqui Pessoal reunido Show de bola Aqui no Bar do Léo É diferente Olha aí O Bar do Léo É show de bola Chega junto Aqui O Léo tá aqui Lavando prato Vai a turma toda reunida É isso aí Aqui tem coisa boa Perguntar aqui Quais são os pratos Hoje tem fava Tem uma favazinha ali Pra encher o bucho Bom dia Léo Bom dia Hoje acabou Não foi? Hoje a gente só tem aí Agora bisteca de boi De porco Passar Fava e arroz Carne de panela Bó de porco Galinha Acabou tudo Graças a Deus Sim tem mão de vaca Também ainda Mão de vaca também É Vamos simbora Quem quiser reservar um prato É só ligar pra tu Certo 300 855 Falar com o Léo Valeu Léo Tamo junto Um forte abraço Uma reunida aqui no Bar do Léo Fazendo a pegada Olha aí Abraço Pra toda vaqueirama Aí presente Deus quando quer Fala assim Ele merece Fala assim Ao vivo aí Deus que proteja Cada vez mais Deu a vida Ele deu a vida E que se tira Ele Um abraço Pra toda vaqueirama De todos nós É isso aí É isso aí Tamo junto